Credo e nuno deus Nossa catequese de hoje responde a seguinte pergunta. Somos obrigados a cumprir as promessas e renúncias que nossos padrinhos fizeram por nós? Resposta, sim. Somos obrigados, sem dúvida, a cumprir as promessas e renúncias que os nossos padrinhos fizeram por nós, porque Deus, nosso Senhor, nos recebeu na sua graça somente mediante tais condições. Embora não tenhamos sido nós mesmos que fizemos estas promessas e renúncias por nossa própria boca, os padrinhos comprometeram-se em nosso lugar a convite dos nossos pais, que eram responsáveis por nós. Salve Maria!